Música Número de pedidos de seguro desemprego volta a subir no começo deste ano. Sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E você vai ver também. Buscas por desaparecidos chegam hoje ao sétimo dia em Petrópolis. E número de mortos volta a subir. Em São Paulo, vinte dias depois do acidente na obra da linha seis do metrô, Tatuzão segue no túnel alagado. Encontro entre Putin e Biden é proposto para evitar invasão na Ucrânia. E ainda, Senac do Mato Grosso do Sul divulga pesquisas sobre áreas que estarão em alta no mercado em 2022. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora a uma hora e três minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira. Nós abrimos esta edição falando de economia. O número de pedidos de seguro desemprego voltou a subir no começo deste ano. Foram registrados quase 530 mil novos requerimentos. Neste mês de janeiro, foram registrados 529 mil 826 requerimentos. Um aumento de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado e também a dezembro. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, teve um recuo de mais de 8,34% nos pedidos. Assim, de forma geral, esse aumento no número de requerimentos não indica nenhuma piora e nem melhora no mercado de trabalho. De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados pouco mais de 6 milhões de pedidos. Enquanto em 2020, foram cerca de 6 milhões e 800 mil. De acordo com a Fundação Getúlio Vagas, outro indicador que antecipa os rumos do mercado de trabalho, iniciou 2022 com queda pelo terceiro mês seguido. Em janeiro, foi o menor nível registrado em quase um ano e meio, o que aponta dificuldade de recuperação. O indicador antecedente de emprego do Brasil teve queda de 5,3 pontos em janeiro, retornando ao menor nível desde agosto de 2020. A piora no começo de 2022 é decorrente da combinação da desaceleração econômica iniciada no quarto trimestre com o surto de Ômicron e Influenza, que afeta principalmente o setor de serviços, o maior empregador. Mas as chances da recuperação vir nos meses seguintes. E um estudo mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E mais da metade desse total não deve conseguir honrar com os compromissos financeiros. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço institucional da ONU, identificou um cenário de dívidas preocupante no Brasil. De acordo com o levantamento, 70% das famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E mais de 43% não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Com isso, a economia deve sofrer, já que muitas dessas pessoas podem ter dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor. Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiras, o programa desenvolveu um projeto em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz algumas recomendações aos órgãos públicos para enfrentar o endividamento. Uma das propostas sugere a regulamentação de um programa de educação financeira, com projetos voltados aos jovens e à população em geral. Agora vamos para um balanço lá em Petrópolis. Os bombeiros informaram que subiu para 176 o número de vítimas das chuvas da última semana na região serrana do Rio de Janeiro. 117 pessoas ainda estão desaparecidas. Essa foi considerada a maior catástrofe da história da cidade. Neste sétimo dia de buscas, mais de 140 vítimas resgatadas já foram identificadas. A Polícia Civil começa a fazer um mutirão para a coleta de DNA de parentes de desaparecidos em Petrópolis, para dar continuidade ao trabalho. Com os dados em mãos, vai ajudar no reconhecimento de corpos e na busca por desaparecidos. A cada dia devem ser chamadas 20 famílias que já registraram desaparecimento de um familiar na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A iniciativa é uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Comarca de Petrópolis e a Sociedade Civil. O temporal mais forte caiu no dia 15 de fevereiro, mas desde então a chuva voltou a atingir a cidade em diversas ocasiões e a Defesa Civil fica alerta para emitir avisos sonoros em casos de riscos. Nesta madrugada, os trabalhos chegaram a ser interrompidos por causa da ventania, mas foram retomados pela manhã. As equipes de busca se dividem em áreas do Morro da Oficina, da Rua Tereza, do Alto da Serra, da Chácara Flora, da Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. Um hospital de campanha da Marinha, com 12 leitos de enfermaria e 5 estações de atendimento ambulatorial, já foi aberto a pessoas que precisem de atendimento de baixa complexidade. E olha só, a previsão para hoje é de pancadas de chuva ao longo do dia, com volume de leve a moderado. Em meio a tanta tragédia, a solidariedade tomou conta da população de Petrópolis. Muitos voluntários se organizaram para ajudar no apoio logístico às vítimas das chuvas. Enquanto as equipes trabalham em busca de vítimas sob toneladas de terra, um outro exército se organiza. São os voluntários, gente que atua em várias frentes para ajudar quem perdeu quase tudo na tragédia. É que aqui nós estamos todos como voluntários, ajudando, né, que é uma coisa muito triste, mas é gratificante você estar se doando, né, podendo ajudar o próximo. Eles ajudam a organizar e distribuir as doações que chegam, principalmente alimentos, roupas e água. Solidariedade que faz a diferença para muita gente. A gente não está com situação, né, para poder comprar. Então a doação é muito... É importante. A chuva da última terça-feira foi, segundo o governo do Rio de Janeiro, a pior já registrada na cidade, desde 1932. E ainda falando de chuva, as fortes tempestades que atingiram o Brasil nos últimos meses causaram mais de 200 mortes e deixaram mais de 80 mil pessoas fora de suas casas. Além de Petrópolis, outras cidades brasileiras também estão em alerta por conta das fortes chuvas que causam mortes e muitos prejuízos. Já passou de 200 o número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o país desde outubro do ano passado. O levantamento considera os dados da Defesa Civil dos Estados e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo registraram mortes causadas pelas chuvas. Em São Paulo, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil confirmou 48 óbitos em desastres decorrentes das tempestades desde dezembro de 2021. São mil desabrigados e quase 10 mil desalojados. A Prefeitura da capital informou que foram mapeadas quase 500 áreas de risco de escorregamento de encosta e solapamento de margem de córrego na cidade paulista. Na Bahia, os índices de chuvas voltaram a subir no estado nas últimas semanas. As tempestades deixaram um rastro de destruição em dezembro. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia confirmou 27 mortes. Em Minas Gerais, só nos últimos três meses, o estado teve prejuízos de mais de 6 bilhões de reais com os temporais. Segundo a Defesa Civil, mais de 400 cidades estão em situação de emergência. No Espírito Santo, as fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias já deixaram cerca de 1.300 pessoas fora de casa. A Defesa Civil informou que mais de 40 cidades estão em alerta para chuvas e os municípios mais prejudicados são Alegre e Bom Jesus do Norte. Nos destaques internacionais, uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o americano Joe Biden foi proposta pelo líder francês Emmanuel Macron. A França acelera os esforços diplomáticos para evitar a guerra na região. A França afirmou que os presidentes de Rússia e Estados Unidos aceitaram, a princípio, participar de uma reunião de cúpula proposta para evitar uma invasão da Ucrânia. A iniciativa de Paris é um novo esforço diplomático para conter a crise. O Kremlin afirmou que é prematuro falar de um encontro, enquanto Washington disse que Biden está pronto para se encontrar com Putin. A reunião proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron vai ser seguida de um encontro com todas as partes envolvidas na crise para abordar a segurança e a estabilidade estratégica na Europa. A proposta de reunião foi anunciada depois de um fim de semana de gestão diplomática de Macron, que conversou por duas vezes por telefone com Putin, além de ter dialogado com Biden e o presidente da Ucrânia. O anúncio francês aconteceu no momento em que Rússia e Ucrânia trocam acusações de responsabilidade por novos combates na região leste separatista ucraniana. Países ocidentais temem que a intensificação dos combates nos últimos dias seja utilizada como pretexto por Moscou, que enviou 150 mil soldados para a fronteira. A Rússia afirmou que não há planos concretos para essa reunião. Militares russos anunciaram que tropas e guardas de fronteira mataram cinco pessoas que teriam tentado violar a fronteira da Rússia a partir do território ucraniano, mas a Ucrânia afirma que a notícia é falsa. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos afirmaram em uma carta que a Rússia preparou uma lista de ucranianos que devem ser assassinados ou capturados em caso de uma invasão da Ucrânia. O documento foi enviado à ONU. A Rússia ainda não se manifestou sobre esse assunto. E veja a seguir, Senac do Mato Grosso do Sul divulga pesquisas sobre áreas que estarão em alta no mercado em 2022. E ainda, tempestade onice derruba helicóptero na Flórida e tomba caminhão no Reino Unido. É em instantes. Até já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17. 20 dias depois do acidente na obra da linha 6 do metrô de São Paulo, o Tatuzão segue no túnel alagado. A máquina, que é responsável pela escavação, precisa de reparos depois de ser atingida pelo esgoto que vazou. O equipamento, conhecido como Tatuzão, permanece no túnel onde aconteceu o incidente que abriu uma cratera na marginal Tietê, em São Paulo, no dia 1º de fevereiro, em uma obra do metrô. O equipamento foi alagado pelo líquido que vazou da rede de esgoto que se rompeu. Segundo a Aciona, empresa responsável pela construção da linha 6 Laranja, tanto o Tatuzão afetado como outra máquina semelhante, que operava em outro trecho na mesma obra, estão parados nos túneis. E somente após a conclusão da drenagem, que está em curso nestes dias, vai ser possível avaliar os danos e iniciar o reparo do equipamento. A máquina entrou em operação em dezembro de 2021 e tem como objetivo percorrer cerca de 10 quilômetros no sentido sul, que compreende o trecho entre as estações Santa Marina, onde aconteceu o incidente, e a São Joaquim. A Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou que ainda não há prazo para que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aponte os resultados de sua investigação sobre as causas do incidente. A Aciona diz colaborar com as investigações. Mudando de assunto, para acelerar a imunização infantil contra a Covid, a cidade de São Paulo começou hoje a busca de crianças nas escolas municipais. A vacinação deve acontecer no horário das aulas. A Secretaria de Saúde da capital paulista começou a percorrer as escolas para vacinação de crianças. A ação faz parte da Semana E, criada pelo Estado, com o objetivo de acelerar a imunização infantil e reduzir o número de adolescentes que não retornaram para a segunda dose. A vacinação de crianças de 6 a 11 anos deve acontecer no horário de início das aulas e 30 minutos antes do término de cada período. A busca ativa começa um levantamento das carteirinhas de vacinação contra a Covid-19 dos alunos para verificar quais ainda precisam receber a primeira ou segunda dose. Segundo a Prefeitura, as unidades de saúde de cada bairro, junto com as escolas, fazem um agendamento das ações de vacinação. Se necessário, cada escola pode ter mais de um dia de campanha. Segundo a Prefeitura, a própria escola deve entregar os termos de consentimento aos pais ou responsáveis pelos alunos, indicando a data e horário da ação. Os termos de autorização devem ser assinados pelos pais ou responsáveis e apresentados no dia marcado para aplicação da vacina, junto com o cartão de vacinação. As crianças com 5 anos e imunossuprimidos devem ser vacinadas com a Pfizer pediátrica. Nas faixas etárias de 6 a 11 anos, pode ser aplicada também a Coronavac. Oito pessoas foram presas e sete policiais ficaram feridos após confrontos com manifestantes anti-vacina na capital da Nova Zelândia. Os manifestantes assumiram o controle do recinto parlamentar e das ruas vizinhas há quase duas semanas, montando acampamentos que cresceram mesmo em meio aos apelos da polícia. O número de veículos nas estradas do centro quase dobrou no fim de semana, à medida que mais manifestantes se juntaram à ação, inspirados pelo protesto dos caminhoneiros do Canadá. Em uma tentativa de evitar uma maior expansão, cerca de 300 policiais foram mobilizados para os locais de concentração, escoltando empilhadeiras que foram usadas para colocar barricadas de concreto nas principais estradas. De acordo com as autoridades, durante a ação, oito pessoas foram presas e sete oficiais sofreram ferimentos. A polícia disse que iria responsabilizar os organizadores das manifestações, apontando que tentar infectar alguém de maneira intencional com uma doença pode resultar em uma pena de prisão de 14 anos. O protesto de Wellington começou como um movimento contra a vacinação obrigatória, mas cresceu para abranger uma série de queixas, com algumas mensagens antigovernamentais e antimídia em exibição. O fenômeno Eunice tem causado estragos por onde passa. A tempestade deixou pelo menos dez mortos no Reino Unido e em partes da Europa Ocidental. E dois vídeos gravados por câmeras chamaram a atenção neste fim de semana, a queda de um helicóptero na Flórida e um caminhão que tombou com a força do vento provocado pela tempestade. Vamos conferir. Flagrante em uma rodovia do Reino Unido, uma câmera em um veículo gravou o momento em que uma rajada de vento atinge um caminhão. O veículo tombou sobre o asfalto. O vento forte foi provocado pela tempestade Eunice. O fenômeno continua a varrer o noroeste da Europa com ventos fortes que já causaram várias mortes. No estado americano da Flórida, outro flagrante. Um vídeo postado em uma rede social mostra um helicóptero caindo perto da praia, não muito longe de pessoas nadando. Das três pessoas que estavam no helicóptero, duas foram hospitalizadas. A República Dominicana começou a construir um muro na fronteira com o Haiti. O projeto busca coibir a imigração ilegal, o contrabando de mercadorias e o tráfico de armas e drogas. Um projeto polêmico na República Dominicana. O governo começou a construir um muro de cerca de 160 quilômetros na fronteira com o Haiti. Estamos empenhados em construir uma cerca inteligente na fronteira que beneficie os dois países, porque permitirá um controle mais eficiente do comércio bilateral, regulação dos fluxos migratórios para combater as máfias que fazem tráfico de pessoas, lidar com o narcotráfico e a venda ilegal de armas e proteger as fazendas e plantações de pecuaristas e produtores agrícolas. O presidente, que prometeu a construção do muro há um ano em um discurso no Congresso, explicou que nesta primeira etapa da obra serão construídos 54 quilômetros de muro nas áreas mais populosas e sensíveis da fronteira. O projeto terá um investimento aproximado de 31 milhões de dólares e a execução deve durar cerca de nove meses. No total está previsto que 160 dos 380 quilômetros da fronteira sejam protegidos. Por essas áreas passam um grande número de haitianos que trabalham irregularmente em solo dominicano, especialmente na construção civil e no comércio itinerante. Organizações de defesa dos migrantes criticam a iniciativa, considerando que provocará xenofobia e racismo. O SENAC do Mato Grosso do Sul divulgou uma pesquisa sobre as áreas profissionais que estarão em alta no mercado em 2022. Entre elas estão a tecnologia, o marketing e a saúde. Durante esse tempo de pandemia, muitas profissões tiveram que se reinventar, adaptando-se à nova realidade que enfrentamos. Porém, em pequenos passos, a rotina começa a voltar ao normal e o mercado de trabalho continua cobrando profissionais capacitados. Por isso, investir em qualificação profissional pode ser o primeiro passo para uma trajetória de sucesso, seja empreendendo ou se encaixando em boas vagas no mercado de trabalho. O que pouca gente sabe é que essa trajetória pode ser estrategicamente estruturada quando se tem as informações certas. Uma delas é saber as áreas que estão em alta no mercado em 2022, onde estão as maiores demandas por profissionais e concluir um curso em uma dessas áreas pode abrir portas. O mercado, com essa exigência, busca profissionais cada vez mais atualizados com conhecimentos específicos das áreas. Cada vez mais nós buscamos ir nos atualizando com professores capacitados para levar para o nosso cliente, o nosso aluno conhecimentos inovadores, tendo em vista a inovação, infraestrutura, equipamentos, ferramentas que irão proporcionar um melhor conhecimento para a prática no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa divulgada pelo SEDAC, a área de tecnologia, que já estava em crescimento em 2020, com a chegada da pandemia, teve um aumento ainda maior. O marketing também irá continuar em alta, uma vez que são os melhores estrategistas para fazer pessoas se conectarem com marcas e com outras pessoas. Nessa pesquisa nós tivemos o resultado em alta, o segmento, os cursos na área do marketing e tecnologias. Então, o SEDAC Dourado, o SEDAC Mato Grosso do Sul, nós estamos investindo muito nessas capacitações nas áreas de marketing e de tecnologia. As instituições de saúde também precisaram se reinventar e viram a necessidade permanente de manter agilidade nas operações administrativas, técnicas e na própria área de medicina. Entre os mais variados profissionais, os da área de enfermagem ganharam destaque, já que podem atuar em vários setores. Maior de 76% na procura por profissionais na área da saúde, especificamente na área da enfermagem, técnicos de enfermagem tiveram uma grande valorização e também outros cursos, como técnico em análise, análises clínicas, laboratoriais, outros cursos de menores cargurárias e também na área da estética. Nós tivemos uma alta também que o mercado de trabalho está buscando esses profissionais. A qualificação é um valioso diferencial competitivo daquele profissional que entende que isso é fundamental para o próprio desenvolvimento. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouco a Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri